Bravo da série de redes sociais, estou aqui com a atendente Soraya para falar com a gente do plantão aí de domingo para segunda-feira Ladrão de celular que entrou numa igreja pela madrugada, roubando aí o celular Foi preso, atendente, duas pessoas, um receptador Exatamente, a vítima entrou em contato com o 17º Batalhão informando que teria visto esses autores desse assalto Transitando próximo à sua residência, ali pelo bairro Santo Antônio Uma condição foi até o local, conseguiu localizá-los em um estabelecimento comercial Eles informaram o nome de uma terceira pessoa que teria ficado com esses aparelhos Essa pessoa já foi localizada também, ele informou que um dos aparelhos ele já havia vendido ali na região do Troca-Troca E os outros dois aparelhos ainda estavam com ele e foram apresentados na delegacia Teve mais condições? Além dessa ocorrência, tivemos uma situação de atrito familiar, lesão corporal, ali no bairro Santo Antônio Onde duas pessoas estavam gerindo bebida alcoólica, teriam iniciado uma discussão E uma delas teria lesionado a outra, na região do braço Com algum material cortante no local, haviam garrafas de cerveja quebradas e também um espelho Tenente, um carro desgovernado entrou no terreno baldio O condutor já foi identificar? No momento que a guarnição chegou até o local, quando o condutor não se encontrava mais O condutor informou que terceiros haviam prestado socorro a ele, não precisou do serviço de atendimento médico No momento do acidente, que terceiros teriam retirado ele do local e levado até a residência O que ainda estava no local era o veículo Aparentemente ele saiu da região da rua do Curaqué, tentou fazer a manobra, não conseguiu E acabou invadindo o terreno E aí Obrigado.